Oi, Ediane! Bom dia pra você e pro pessoal de casa. Amanhã, nessa quarta-feira, o Grêmio vai a Erechim enfrentar o Ipiranga pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. O tímido técnico Leocir da Lastra conta com uma estrela que não é ídolo só lá em Erechim, não. É ídolo de todos nós gaúchos brasileiros que gostamos de futebol. E é com ele o nosso papo especial de hoje. Eu sei que muitos clubes do interior, quando vão enfrentar a dupla Grenal, respeitam esses adversários de peso. Mas se o Grêmio, nesta quarta-feira, vai ter que respeitar alguém, esse alguém está aqui ao meu lado, Paulo Baer. Que honra, que prazer estar falando contigo. Que história maravilhosa tu conseguiu conduzir pelos gramados do país todo. E agora está nos brindando no gauchão também. É, obrigado pela oportunidade. Fico feliz também de estar representando Ipiranga, Erechim, né? Também próximo, né? Sou de Ijuí também, então fica tudo próximo. E agora vamos enfrentar o Grêmio aí, que é um adversário difícil. Agora, que sintonia tu tem com a bola, hein? Pode trazer qualquer competição, qualquer adversário, qualquer camisa que tu e ela estão ali, afinadinho. É, é uma característica minha, né? Agora fazendo gols também. Lógico que eu não fiz uma pré-temporada, foi muito rápido, né? Minha vinda aqui para o Ipiranga, então foi questão de uma semana. E a rapaziada aqui do Ipiranga, né? Um grupo muito legal de trabalhar. Tem o respeito, né? Isso é importante, a gente ter o respeito dos companheiros, enfim, do adversário. Então, tá bacana, eu tô feliz, isso que eu mais importa, né? Eu sei que o meu ciclo tá quase acabando, mas a cada treino, a cada jogo, a gente vai se divertindo, né? Então, a gente procura fazer dessa forma, com felicidade, com alegria. E as coisas vêm acontecendo e quando der, a gente bota a bola para a rede. Para ti é uma alegria, uma diversão, mas para o adversário é um pavor, né? Porque Paulo Bayer hoje construiu uma história dentro de campo que os adversários tremem um pouquinho. É, tem. Eu já passei por vários clubes e tem essa mística também, né? De ser o maior artilheiro dos pontos corridos, né? Que isso não é fácil, né? Como eu fui lateral, fui meia, de tantos jogadores bons que passaram no nosso país, né? E você ser o maior artilheiro dos pontos corridos com 106 gols. E eu me orgulho muito com essa marca e eu acho que é importante. Então, estou bem feliz com isso e quem sabe a gente vai aumentando. Vamos ver como é que vai esse ano. 40 anos, qual é o segredo para estar voando em campo ainda e incomodando? Incomodando, quando a gente incomoda. Mas é tudo questão de profissionalismo, questão também de motivação. Acho que aos 40 anos você tem que ter motivação para você vir treinar, para você viajar, para jogar, né? Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a motivação. Se não tivesse motivado, realmente eu já tinha parado há muito tempo. Mas eu gosto disso, eu gosto desse ambiente dentro do futebol, da brincadeira, o vestiário. Enfim, isso me traz felicidade. Eu acho que enquanto eu tiver condições e pernas para aguentar, eu vou jogando. Como é que você vê essa pressão, essa instabilidade que o Grêmio vive, né? Você que vai enfrentar o Grêmio agora e que não tem nada a ver com isso também. Vai querer se aproveitar disso. Mas como é que você vê? É um momento complicado. O torcedor quer um título que não vem há um tempão. Dentro da competição que está participando, é um jogo com vitória? Dois, três, sem conseguir pontuar? É, mas eu acho que o Grêmio vem fazendo as coisas certas, né? Com equilíbrio, né? A gente acompanha, sim, pelo menos. Minha família é toda gremista, sabe como é que é a cobrança. Mas eu acho que eles estão no caminho certo. Tem um grande treinador do outro lado, um cara que consegue controlar isso, né? Mas a gente vai fazer de tudo aqui para o Ipiranga para conseguir a vitória, né? Mas se eu consigo lá dar um abraço ao Filipão, que depois do jogo a gente vai conversar melhor. Só depois, né? Depois do jogo. Se a família toda é gremista, então quer dizer que eu posso achar que está um pouquinho tricológico? Eu sempre fui, eu não escondo de ninguém, né? Sempre fui, desde criança, mas depois quando você vira profissional, logicamente você procura vestir a camisa do clube que te paga, né? Então eu, logicamente, joguei, comecei no São Luís de Juiz, mas como criança eu sempre fui gremista. Desde o pai, da família em geral. Só tem um penetra lá, que é o meu irmão, que virou colorado. Aí é o secador, cara. Esse é o secador, mas vale a... O importante é, eu vejo dessa forma, ser gremista o colorado, eu acho que o Rio Grande do Sul é o mais importante, né? Independente se o Inter está na Libertadores ou o Grêmio está na Libertadores, o importante é torcer pelos gaúchos. Como eu sou um bom gaúcho de Juiz, eu torço pelos dois. Tem lugar para ti no time do Grêmio? Olha, seria para mim um grande prazer, uma grande oportunidade, de repente, de jogar no Grêmio, né? Me vejo em condições ainda, a parte física é boa, fazendo gols, por que não? Quem sabe aí no segundo semestre, campeonato brasileiro, tu não quer parar no gauchão, né? Não, não, vou jogar ainda até o final do ano e enquanto eu tenho condições de, enquanto eu venho jogando, venho fazendo gols, venho jogando bem e me sentindo bem, eu vou continuando jogando. Então, não tenho ainda momento de parar, não. Sucesso para ti. Te esperamos um dia ao vivo lá no nosso campinho, né? Junto comigo, com o Vidarte. Será, será um grande prazer. Mandar um abraço para ele também, que às vezes, quando a gente está lá em Juiz, a gente acompanha o programa de vocês. Ah, é mesmo? Poxa, então tu sabe que a gente se despede como? Mandando beijo, assim, né? Para o pessoal de casa. Beijo, beijo.